O pessoal tá falando pra andar mais rápido E realmente lá dentro é muito rápido Eles não dão paciência nem de vocês olharem É uma coisa muito rápida Se você mal olha, eles já te empurram, já te mandam essa... Tem alguém cantando lá dentro, só que não consigo identificar quem é Tô falando até uma música gospel Só que não consigo identificar quem é Tô falando que vai fechar Aí quem tá na fila aí há tempo, sacanagem, né? Não sei, fechar a mesa, vai ver E aí, galera? Como vocês viram, uma multidão para dar a última adeus A Marília Mendonça Como vocês viram aqui Muita gente Muitos fãs, né? Pra olhar pelo menos um último minuto E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, se Deus quiser Um grande abraço Tchau